Pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Nossa, daqui a pouco vão falar também de novo. Ele tá com a mesma roupa, é, eu tô com a mesma roupa, a mesma cueca, o mesmo chinelo, o mesmo boné e a mesma pessoa que tá fazendo esse vídeo aqui. Portanto, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E se não gostou desse vídeo aqui e não é inscrito, suma daqui, vai pra puta que o pariu pra lá. Beleza? Tô brincando, galera. Não, não tô brincando, não. Tô falando sério. Ah, é, é isso mesmo. É isso aí que vocês viram aí. Beleza? É o seguinte. Esse vídeo aqui é o seguinte. Eu tô marcando em massa alguns canais aí que eu gosto, outros nem tanto. O Dilson, por exemplo, eu não tenho nenhuma simpatia por ele. Mas como isso aqui eu tô fazendo um vídeo de boa-fé, eu, como eu não tenho simpatia pelo Dilson, eu não tenho nada contra a pessoa também. Eu só não gosto do tipo de vídeo que ele faz regaçando algumas outras pessoas que eu acho que não faz muito a minha praia esse tipo de coisa não. Mas quem gosta, beleza? E como ele ajudou a Daisy, drone da fofoca, que é uma pessoa que eu gosto também, eu vou respeitar ele aqui nesse vídeo e não vou mandar ele pro raio que o parta, mesmo eu querendo que isso aconteça. Beleza? Bora pro vídeo. É, galera, o negócio é o seguinte. Todo mundo sabe aí que a Gordinha Linda tá passando por diversos problemas na boca, né? Ela tá com a boca podre, tá com os dentes todos zoados e fez um vídeo a respeito da Josiane Vidal. E eu tô aqui pra ajudar ela também a arrumar os dentes dela. No vídeo passado eu disse que a gente ia comprar vários chicletes de caixinha, aqueles crickets que existiam antigamente. Quem assistiu o filme do Pimentinha, Denis, o Pimentinha, viu que quando ele quebrou a dentadura do senhor, só de lembrar disso aqui. Cara, só de lembrar disso daqui dá vontade de rir. Então, o que eu tô querendo fazer? Arrancar os dentes da Gordinha e colocar chiclete? Claro que não, não ia jogar chiclete fora, né? Pelo amor de Deus. A gente tá fazendo uma vaquinha aqui, nós na internet vamos nos mobilizar. Eu tô marcando geral, já marquei a Ritinha Góes, a Opina com a Boneca, e agora o Dilson Nibulé. É um cara que não é meu amigo, igual eu disse, não tem nenhuma simpatia por ele, mas como ele é um canal de resenha também, que fica falando merda a respeito das pessoas, eu como um canal de opinião, tô aqui pra fazer esse tipo de coisa também. Por mais que pareça ser engraçado o vídeo, é uma coisa séria isso daqui, tá? A Josiane... É Josiane de quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. A Josiane Vidal, ela tem dinheiro pra arrumar os dentes dela, ao contrário da Gordinha Linda, que não tem dinheiro pra arrumar os dentes. Eu estou aqui fazendo este vídeo pra sensibilizar a internet, pra ajudar ela a reconstruir todos os dentes dela, que estão igual a porteira de fazenda velha, tudo caindo. Tá ok? Então, galera, é o seguinte, agora é sério. Josiane, se você puder sensibilizar seus inscritos, eu aclaro que ele não vai fazer isso nunca, até porque a Gordinha já acabou com ele em um vídeo aí, eu acho. É, cara, esquece isso, esquece o que ela fez com você no passado, vamos olhar pra frente, vamos olhar pro futuro. Isso vai dar muito ruim. Vamos olhar para o futuro. E faça um vídeo aí também você, vamos ajudar a Gordinha Linda a reconstruir os dentes dela. eu vou fazer um pix e talvez eu vou deixar algum link espalhado aí no meu canal pra você doar cinco centavos. Ela precisa de mais de dez mil reais pra arrumar os dentes. Eu tô fazendo isso por ela. Olha pra você ver o tanto que eu gosto da pessoa. Vou fazer um pix em nome dela, em nome de Micaela Mendes, a Gordinha Linda, pra ela reconstruir aquilo que ela chama de dente. Todo mundo fala, todo mundo sabe que parece mais uma retroescavadeira, mas isso é caso à parte. Não vamos entrar nesse mérito aqui. Nós vamos fazer uma vaquinha aí pra ela tá arrecadando dinheiro. Ó, mais do que cinco centavos é proibido. Eu não vou aceitar mais do que cinco centavos de doação. Beleza? Jussone, eu espero que você me entenda. Não tenho nada contra você, muito menos a favor, até porque eu acho que você é um canalha hipócrita do caralho. Eu vou respeitar sua mãe, portanto eu não vou te chamar de filho da puta. E no mais é isso aí, galera. Pra quem entendeu esse vídeo aqui, a Gordinha Linda, pra quem não sabe, ela já fez um vídeo falando de coisas que o Jussone fez no passado, que, por exemplo, eu não vou falar aqui, mas ela expôs algumas coisas da vida dele que não cabem a ninguém na internet nem do YouTube fazer, porque o que ela fez foi baixo, cruel e sem vergonha. Foi a coisa mais baixa que uma mulher pode fazer na vida, foi o que ela fez num vídeo em que eu vi ele chorando. Se você pesquisar na internet, você deve achar aí, beleza? Um abraço do Léo e Sane Sagaz, valeu, falou e até mais. Jussone, vá a merda!